Fala aí galera, beleza? Elifernando Game pra mais um Gameplay galera, trazendo pra vocês hoje meu carro favorito de Gran Turismo, de qualquer jogo galera, é esse meu carro favorito, Nissan Skyline GTR R34 V Spec galera, meu, um dos carros mais favoritos que eu tenho aí de qualquer jogo de corrida é sensacional, pena que não dá pra socar ele no chão, mas olha como ele tá bonito galera, se liga, se liga olha essas imagens, mano, não tem pra ninguém, fala pra mim, pena que não dá pra socar no chão, mas é isso aí vamos fazer essa jogatina aqui, vamos jogar na Noruega com essa caranga preta aqui ó, meu, jogar do lado direito e é isso aí ó, que lindo, cê é louco, mano, e é isso aí, Nissan Skyline GTR R34 V Spec 2 jogando aqui na Noruega no inverno galera, cê é doido, vamos lá, fazer uma volta aqui só de apresentação pra vocês, show de bola galera muito louco olha aí, na chuva e é nóis galera fazer uma corrigida sem carro, sem carro, só meu, é desfilar galera, bagulho aqui, a ideia é desfilar com o bagulho, ó lindão, né ó o barulho muito top, mano, cê é louco ó entra fácil galera fazendo uns drift é muito delícia de pilotar, mano vamos fazer um drift aqui ó é isso aí, é pra vocês L Fernandes no canal não se esqueça, se você for novo no canal, deixa aquele like aquela clica no botão aí pra se inscrever e é nóis galera e é isso aí, vamos que vamos voltinha aqui na Noruega aí por dentro na chuva, mó frio aproveitando que tá frio, né muito delícia de andar galera só voltinha aqui, só pra gente dar aquele rolê de Nissanzão Skyline nossa, mano é o que eu acho que já o que eu mais trouxe pro canal olha aí fazendo uma volta mais outra voltinha podia ter entrado a milhão aqui ó é isso aí não se esqueça também pra ajudar na navigação do vídeo do canal galera compartilha o vídeo galera nas redes sociais aí pra ajudar ele Fernando Gamer, né e é nóis ô bagulho, mano cê é louco cê é doido cachoeira esse carro aqui dá pra colocar mil cavalos nele fácil ó hehe olha aí roda preta ô não tem nada ali, mano nossa que 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 zoado, hein zoando o nosso carro galera é isso aí é só mais pra mostrar um pouquinho desse carro dessa caramba que eu liberei pra vocês ó vou entrar no drift aqui ó e é isso aí beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou ficando por aqui um forte abraço a todos valeu falou fui oi ae 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 Obrigado.